Corta, recorta, cola de escola, pinta com tinta, rasga e enrola Aprende, agrafa, cozinha sem parar, junta aos amigos, toca reciclar A Bíblia é um livro que te ensina a viver, vai ser divertido, tu vais aprender Aprende com a Bíblia 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 Enquanto isso, o Filisteu com o escudo na frente dele continuou, chegando cada vez mais perto de David Olhou para David e viu que ele era um menino bonito e com saúde e desprezou-o E disse a David Eu sou algum cão para vires direito a mim com paus? E o Filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou David Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo David disse ao Filisteu Tu vens contra mim com espadas, lanças e escudo Porque o Senhor é a guerra e ele vos entregará na nossa mão Olá malta, sejam bem-vindos a mais um Aprende com a Bíblia A história de hoje fala-nos de um combate entre um grande guerreiro e um jovem pouco habituado a combater E ele saiu vitorioso E nós hoje, neste episódio, vamos aprender a fazer Dois fantoches de dedo com o David e o Lias Vamos a isso? E que materiais é que vamos precisar? Vamos ver Cartolinas de várias cores Um lápis Lápis de cera Uma tesoura E cola Vamos começar por desenhar o corpo do David e do Lias Marcamos o segundo risco do nosso dedo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Agora que os tubos de cartão estão secos Nos quais vamos fazer o corpo do David e do Lias Vamos agora passar à parte da cabeça e dos braços Vamos lá 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 E agora E depois de termos os nossos personagens já desenhados e pintados Vamos recortar Vamos lá Vamos lá E agora vamos colar o corpo nos nossos personagens Vamos lá Vamos lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL